No campo, tudo tem seu tempo. E para o Banco do Brasil, é tempo de semear oportunidades. A partir de agora, o Circuito Agro vai percorrer o Brasil estado por estado ao longo de todo o ano de 2022. Em cada cidade participante, o Circuito mobilizará o comércio local, produtores, parceiros agro e a comunidade, gerando conhecimento e negócios para todos. Com a Carreta Agro, o maior parceiro do agro de todos os tempos, levará informação e conhecimento ao homem do campo, principalmente aos pequenos agricultores. Em parceria com empresas de pesquisa e assistência técnica e orientação especializada de agrônomos, a Carreta Agro BB levará exemplos de boas práticas a todas as regiões do país. Auxiliando o pequeno produtor a entender melhor a importância da qualidade da produção e técnicas de plantio, como melhorar o solo, qual a melhor forma de diversificar sua produção e muito mais. Nossa missão é gerar bons negócios, movimentar a economia e disseminar conhecimento técnico e boas práticas no campo em todo o Brasil, incentivando o crescimento do país com inovações e práticas sustentáveis. Seja para realizar negócios, treinamentos, receber assessoria ou ter crédito, todos são bem-vindos na Carreta Agro BB. Acompanhe quando ela estará na sua cidade e aproveite as oportunidades que o maior parceiro do agro de todos os tempos está levando para você. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Sejam bem-vindos para mais uma live na plataforma broto.com.br. Eu sou o Fabrício, superintendente do Banco do Brasil, aqui no estado do Mato Grosso. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem despertado grande interesse no agro, que é a energia fotovoltaica. O Banco do Brasil está promovendo a terceira edição da feira virtual Agro BB, que acontece até o dia 25 de novembro, aqui na Plataforma Bruto. Aproveite as condições diferenciadas e o conteúdo exclusivo para você, produtor rural. Estão aqui comigo o Matheus de Sordes, diretor comercial da Smartly Energia, empresa do ramo de energia sustentável, e a Nívia Bassi, assessora de agronegócios do Banco do Brasil. Para iniciar, eu vou chamar o Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Fabrício. Oi, Nívia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema tão relevante. Legal, Matheus. Seja bem-vinda também, Nívia. Tudo bem? Olá. Uma enorme satisfação estar hoje com vocês aqui. Legal, Nívia. Legal, Nívia. Os custos com energia no campo são altos e consomem grande parte do investimento da produção. Como alternativa ao uso de energia convencional, a energia fotovoltaica pode representar uma grande, uma enorme economia na conta de luz da propriedade rural. Matheus, você pode nos explicar um pouco mais como funciona a energia solar fotovoltaica? Claro. Quando a gente fala da energia solar, como a gente tem visto ultimamente, nos últimos anos, a gente fala da modalidade de energia fotovoltaica conectada na rede, que veio com a resolução 482 da ANEL, que permitiu você conectar o sistema fotovoltaico em paralelo com a sua energia elétrica da condicionária, e aí você passa a não precisar de bateria, né? Porque o que a gente tinha antes eram sistemas ali com uma plaquinha e uma bateria para alimentar, por exemplo, o portão eletrônico. E aí, depois dessa resolução da ANEL, permitiu você conectar qualquer quantidade de energia, né? De placas solares, junto com a condicionária, e você passa a produzir a sua energia e reduzir o seu consumo, né? Você produz uma parte, reduz o seu consumo da condicionária, e ainda injeta na rede da condicionária a quantidade de energia para você utilizar quando não tem sol, por exemplo, à noite, por exemplo, estou irrigando ali à noite, estou consumindo, eu gero a mais de dia para bater o que eu vou consumir à noite. Então, você acaba utilizando a rede da condicionária ali, o sistema dela, como uma bateria, e tira esse elemento, que é a bateria, que tem uma vida útil menor do que o resto do sistema. E isso aí, essa mudança na resolução aí, essa alteração nas normas, viabilizou o crescimento, o grande crescimento da energia fotovoltaica no Brasil. E me diz uma coisa, por favor, além da economia, né? Quais outros benefícios você pode destacar para a gente na implantação da energia solar nos empreendimentos rurais? Olha, um grande benefício, o maior tech, eu acho, é você, de certa forma, travar o seu custo de energia. Então, por exemplo, eu pago X de energia por mês, instalo um sistema, pego um financiamento com o Banco do Brasil, instalo um sistema que vai gerar toda a energia que eu preciso. Então, praticamente vai zerar minha conta. A gente fala que zerar, mas ainda tem algumas taxas que paga. Mas você já está gerando 100% do que você precisa, então sua conta vai reduzir ali para o mínimo. E você tem um financiamento, muitas vezes, por exemplo, sei lá, pré-fixado, você já tem ali as parcelas. Então, você tem um sistema aí com uma vida útil de 25 anos de geração, você paga um financiamento ali, sei lá, vamos dizer, 5 anos, e tem a parcela e você, depois de 5 anos, você já, vamos dizer, que já investiu em energia elétrica, você já travou. Enquanto que se você não tiver, você não gerar essa própria energia, você está à mercê de qualquer alteração, seja política, ou seja, de chuvas, que aí afeta os reservatórios, a bandeira, tal e tal, reajuste. Então, você fica à mercê de tudo isso. Então, é realmente tirar mais um, tirar um dos riscos do negócio. E também a questão da sustentabilidade. Acaba que o financeiro pesa mais ainda, mas a energia solar é a energia limpa e gera muitos empregos. É a forma de geração de energia que mais gera emprego na sua implantação. Excelente, Matheus. Obrigado pelas excelentes colocações. E agora a pergunta vai para a Nívia. Nívia, você é uma técnica experiente, conhece bastante do agronegócio, que visita muitas propriedades pelo Brasil e conhece de perto as necessidades do produtor rural. Quando a gente fala de energia fotovoltaica no agro, o que é importante destacar para os clientes que ainda não usam essa modalidade? Como já foi muito bem exposto pelo Matheus, a economia frente ao gasto com energia elétrica convencional é enorme. Em várias atividades, o custo com energia impacta muito na rentabilidade. E cada dia está mais apertada essa rentabilidade para o produtor. Nós vemos aí, por exemplo, busca por ampliação de áreas de irrigação, onde o consumo de energia tem um alto impacto no custo da produção. Uma economia enorme também, no caso de aviários, que são totalmente dependentes de energia para o desenvolvimento da atividade, entre várias outras atividades. Nós temos acompanhado bastante o avanço tecnológico de agropecuária, focando sempre no aumento de produtividade com eficiência e buscando sempre a maior rentabilidade para o produtor. Legal, Nívia. Ótimas colocações também. Queria agora retornar para o Matheus e ponderar o seguinte com você, Matheus. Pela facilidade de geração e por ser uma energia limpa, renovável, a adoção da energia solar no agro é uma grande tendência mundial. Acho que todos concordam com isso. Você acredita que acontece o mesmo na agropecuária brasileira? Você pode comentar para a gente um pouco sobre isso? Sim, Fabrício. Com certeza, é um setor que está aderindo bastante à energia fotovoltaica. Ainda não tanto quanto residencial, por exemplo, mas faz muito sentido, como a Nívia colocou bem. A gente tem vários clientes de avicultura que o custo de energia é um dos maiores custos que eles têm. Então, realmente, faz muito sentido para o agronegócio e está crescendo bastante. Obrigado, Matheus. É muito bom saber desse potencial que o nosso país tem na geração de energia fotovoltaica. Seguindo, você pode nos dizer como e onde podemos utilizar a energia fotovoltaica nas propriedades rurais? Se o mercado brasileiro já produz equipamentos aqui para atender a esse tipo de demanda, Matheus? Isso aí ainda tem bastante a se trabalhar no Brasil. A gente trabalha ainda muito com equipamentos importados. Mas já existem alguns fabricantes, existem algumas empresas que montam painéis. A WEG, que a gente trabalha com eles, eles fornecem inversores já fabricados no Brasil. Mas ainda tem bastante coisa para melhorar nisso aí. Só um outro ponto em relação à pergunta anterior, que eu estava me lembrando aqui. Uma coisa que tem mudado bastante esse cenário é que a gente tinha um desconto na tarifa rural. E esse desconto está caindo. Agora, em dezembro, vai acabar. A parte do desconto rural vai acabar. Ainda vai permanecer irrigante e tal. Mas, desde 2018, tem caindo. Então, a energia tem aumentado para todo mundo, mas para o produtor rural, esse aumento ainda tem sido maior. Então, é importante pensar nisso aí. Legal, Matheus. É importante que todos esses fatores sejam ponderados por cada produtor. Bacana demais. A pergunta agora, novamente, para a Nívia. Nívia, quando a gente fala de agricultura familiar, acredita-se que os desafios relacionados à energia são maiores. Você concorda com isso? É isso mesmo? A energia fotovoltaica pode ser uma alternativa para esses pequenos produtores ou é uma opção mais voltada para grandes empresários do agronegócio? O que você me diz, Nívia, por favor? Sim, com certeza é uma alternativa acessível aos pequenos produtores também. Ela é disponível para todos. Mas, principalmente para o pequeno produtor, qualquer investimento que ele vai fazer que gera um aumento no gasto de energia pesa muito na sua decisão. E isso pode ser minimizado com a instalação de energia fotovoltaica na propriedade. Mas um detalhe importantíssimo para o pequeno produtor que muitas vezes reside na propriedade e alguns nem têm energia disponível na sua casa, é quando ele instala uma fotovoltaica, além da economia na atividade, ele também tem uma economia nas despesas familiares, melhorando ainda mais a sua qualidade de vida. Legal, Nívia. Então, todo mundo tem acesso a essa interessante opção. Muito bacana. Pessoal, excelente o nosso bate-papo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi muito bacana, apresentamos muita informação relevante sobre o tema. Eu agradeço demais a parceria, a disponibilidade dos nossos convidados, que enriqueceram bastante o nosso evento. Eu passo a palavra agora para o Matheus, para as suas considerações finais. Matheus, por favor. Fabrício, Nívia, eu quero mais agradecer. É muito importante esse trabalho que o Banco do Brasil tem feito de disseminar essa tecnologia, como a Nívia falou. É para qualquer porte de produtor rural. E a gente tem opções também de bombeamento, com placa solar, onde não tem energia. Então, a gente tem muitas soluções para atender qualquer empreendimento rural. Do pequeno ao grande. Acho que isso pode beneficiar qualquer um. E, realmente, essa tecnologia está sendo muito importante no mundo inteiro. Então, a gente tem que pensar também na questão do ESG e tal. Tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável no sentido de manter os padrões, conseguir manter o nosso planeta, a nossa terra produtiva e por aí vai. Então, como diz o Banco do Brasil, a energia solar é bom para todos. E financiando ainda pelo Banco, tem várias opções para qualquer porte de produtor. É uma partida bem interessante. Então, eu quero agradecer o espaço e ficar à disposição de qualquer dúvida. Estamos sempre juntos com o Banco do Brasil. Nós te agradecemos, Matheus. Nívia, a palavra é sua para fazer os seus comentários finais. Por favor, Nívia. Nós temos que colocar aí na relevância que essa parceria com essas empresas são excelentes e a gente tem sempre que estar visando realmente o bem-estar e a rentabilidade de um produtor rural. É o nosso maior foco. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E contem sempre com a assessoria especializada de agronegócio do Banco do Brasil. Obrigado, Nívia. De minha parte, pessoal, quero agradecer também a oportunidade. Reforçar que o Banco do Brasil é o grande parceiro do agronegócio brasileiro. Por favor, acessem o QR Code que está na tela ou o site broto.com.br e fiquem sabendo das novidades da terceira-feira virtual que vai até o dia 25 de novembro. Fiquem ligados na nossa programação. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho